Opa, 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 bora lá, vamos lá, clica, 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 ferrou. Deu certo? E a flecha na perna dele, olha que doido. Bem, eu estou feliz que todo mundo está segredo. Bom dia, Ruben. Magnus, aqui nós vamos. Ei, sorry. Hum, talvez é, eu não sei, ou algo, ou algo. É uma coisa que as pessoas fazem para as portas importantes, certo? Ah não, era o que faltava. Nossa, quase que cai na lava, mano. Tem lava aí embaixo, cara? E aí? E agora, mano? Ai meu Deus. O amuleto está aqui. É o Magnus, galera. Acho que vamos morrer agora. Ué, como assim, cara? Nós não somos grieffers. Ele é seu maior fã. Ele não é grieffer. Não se preocupe com ele. Ele é seu maior fã. Bom, isso é porque ele é o seu maior fã. Olha ele. Eu quero dizer, não é como o maior fã. Certo? Então, me diga algo não, grieffers. Como você me encontrou? Você trabalha com alguém? Ou talvez você abriva um outro grieffer. Os dois noobs. Eu estou impressionante que você me encontrou. Gabriel nos enviou nessa missão. Gabriel? Ha, ha, ha. Você está, sinceramente, me dizendo que você é um amigo amigo com Gabriel. Você sabe como muitas pessoas tentam me dizer isso. Isso tudo parece meio estranho, rapazes. E... Quem você é realmente? Por que você está aqui? Eu quero respostas. O mundo está acabando. Eu estou tentando reunir a ordem. Precisamos do grande... Estamos tentando reunir a ordem. Magnus lembra-la disso. Boon Town está condenada. Esqueça. Vamos atrás de ele. Seja um herói. Seja um herói. Magnus. Eu olhei para você, por tanto que eu puder me lembrar. Você... Você sempre foi um herói para mim. E estamos aqui para perguntar você se você vai nos ajudar a salvar o mundo. Será que ele vai ajudar, galera? Acho que sim, hein? Ele foi tocado. A coisa que você me disse. Você expectou de me apenas tomar sua palavra por isso? Dois estrangeiros com histórias wildes e nada para mostrar por isso. É tudo verdade. Apenas um amuleto. Isso não é deles. Magnus. Toda palavra do que eu estou dizendo é verdade. Você tem que acreditar em mim. E agora? Ok, ok. Você me soldou. Eu estou terminando. Oof. Oh, mas nós devemos ter um pouco de problema de sair daqui. Ah? Você é Magnus. Você pode apenas ir de sair daqui. Olá. Eu não sei se você estávando por esse lugar, mas... É meio que cheve de desculpação. Mas isso é meio que legal, certo? Não. Você ouviu sobre o todo... O que você quer dizer? É como o que é deles. Assim que eu sou o rei, eu não posso deixar essa torre. Eu sei como você se sente. Não, você não. Não, não. Vale para você o que você quer dizer. Vamos sair de fininho. O que você quer dizer? Ah, é realmente bastante triste. Você melhor acreditar. Você pode acreditar. Deixe-os vencer. Você não pode se esconder para sempre. Você não pode se esconder para sempre. Magnus. Tem um momento em que você tem que lidar com seus problemas. Você não pode esconder para sempre. Sim. Isso seria uma grande banca. Mas a realidade é... Até que um desafiador me derrota, eu estou meio que se esconder. Mas você... Você é o novo começo com o amuleto de gold. Por agora, provavelmente haverá vários tipos de rumores sobre o quão incrível você é. Se você me derrota, eu vou poder sair. Ih, caraca. Como assim? Não acredito! Eu não pensei de isso antes. Você ia sair. Vamos derrotar você. Como derrotaria você? Eu sei, mas isso é só isso. Você não tem que ter. Oh, isso vai ser bom. Eu estou realmente emocionado sobre isso. Mas temos que fazer isso que parece ser legítimo. O Death Bowl nunca viu a carnagem que nós vamos fazer. Estou nem worth it. Ei! O que é o Death Bowl? Esse... É o Death Bowl. Vamos lá! Bem, meninas e l Bel 하�ém? Para o Death Bowl! Nós lhes ab organization! L혁, đóöики! Preparenhe para defender o seu nome e ele. Podem little. PorCon, por움. Para o o Death Bowl! O Grief Off para terminar todos os Grief Offs. Como você quer nos fazer? Como nós vamos nos fulgar? O que é o seu grande plano? Vou jogar de um monte de você. A Portadora do Muleto. A Destruidora. A Destruidora. Vamos começar. A Destruidora, que eles vão usar para griever os outros. A única coisa que é... Mas não são as regras. Não são as regras. Não as regras. O que é? A Destruidora. O que é? A Destruidora. A Destruidora, e Magnus, você... Eu estou bem. Eu trouxe meu próprio produto. A Destruidora. A Destruidora. um pouco de pedra um pouco de lã rosa pedra madeira lã rosa pedra sei lá um monte de pedra aqui não é ruim, não é ruim, acho que tem que fazer Axel, o que você está fazendo lá no lado dele? sim, eu acho que poderia trazer isso é só que Ruben quer ir para a sua frente e eu não queria que ele não se fizesse caraca, Axel será que ela vai conseguir? apesar de que é só uma farsa, né? como assim? e é assim que você não deve crescer um bão ah, você grita comigo, você grita com o melhor que custa eu vou destruir você, destruidor é isso o que eles chamam... Ironic? a galinha, coitada da galinha coitada da galinha ah vixi ih errou parece que o jogo virou haha bora lá ah não como assim? como assim? que sacana mano? será que ele está fazendo aí? boa eu acho que noob time é isso eu acho que noob time é isso nós tivemos algumas boas divertidas mas agora eles devem chegar a uma conclusão e o que parte da luta foi isso? o que você diz, noob? eu sou o rei e aqueles que me desafiam serão annihilados Chesson acho que ele só perdeu Magnus criou um canão sim! terminar com um canão se é um canão que você quiser ele endoído de vez ele endoído de vez ele endoído de vez ja, o que o que ficou é só fazer não sei, o que a mais melhor a vida de sua vida como, agora agora perda ainda tem material na palta opa aqui 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 o cara ficou doido olha só e era para ele fingir que ia ser derrotado o cara tá com sangue no zói não melhor fogo no zói apanhar um legal esse dele e agora minha filha como é que você vai resolver isso aí olha Rubens derruba ele eu tenho um arrow para o seu bão eu acho que é enchante ou algo a bão? em um canão fight. Axel, há todas essas linhas de linhas sobre isso sim, mas o TNT, dentro da canão TNT plus arrow, boom time to see how well you fly, pig Ruben! I know Ruben, boom oh meu deus pega, pega, pega uff vai argoling vai minha filha a TNT deu muito bem é isso aí, mostra para ele quem é o rei da dinamite o rei da destruição no caso a rainha, né vai oicada acorda Magnus, a gente tem um plano poxa a destruidora e Jesse Wills e a nossa aventura continua no próximo vídeo não se esqueçam de deixar aquele like maroto, fazer comentários e compartilhar o vídeo nas redes sociais um super beijo para vocês e até verình muitas vezes avez porque não tem uma... as pessoas me ajude a cada aí ah uh o que foi a o a né Obrigado.